No dia seguinte, eu ia dar minhas desculpas aos Hunkstables, mas eles vieram buscar em pessoa. Com prazer. No final das contas, o Sr. Omar só tinha um vídeo que não era sobre morte. Richard Pryor, ao vivo, em concerto. Doutor Price, estou, você é dentista. Então, vê se não exagera, tá? Ele é dentista. É bom não se empolgar. Ah, e se alguém tiver um infarto, melhor mesmo é você chamar a emergência. Oi, filhão. Vamos ficar com a mamãe. Aí, achou que podia ir embora sem se despedir? Esse é o seu carro. Não, 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 não faça isso. Hector, por favor. Por favor. Eu sei como você sente. Não, eu sei como é. Não atender as expectativas. Sentir que nada que faça nunca vai ser bom. Bastante. Eu sei o que é sentir. Aquela máquina já estava aqui, enterrada. Vai ver? Ela desceu durante a tempestade elétrica. E eles... Não, a máquina de que eu falei estava enterrada. Mas o que? O que veio na tempestade elétrica, que controla a máquina, é o que? Tá entendendo? Eu vim à sua casa hoje, para pedir, humildemente... Que o senhor atenda ao meu apelo. Quero acabar com o Peter Parker. Parker? Olhei a escola toda, duas vezes, sem enxofre. Sei lá, eu me enganei. Sim, olha... Senhorita Futchko. Bonnie. Tá bom. Nós gostamos da igreja. É sério. Mas... Nós soubemos que... Alguns membros desapareceram. E... Pra ser sincero... Isso nos assustou. Eu, como eu tô? Aí depende. Pra mim, particularmente, tudo bem. Tá tudo bem. A menos, é claro, que estejamos no futuro, onde o garoto musculoso perto da porta tem uma briga feia com a namorada, e isso faz com que ela fique furiosa e esbargue no cara carregando cogumelos requeados, que depois caem na bandeja naqueles marinheiros, e essa confusão toda faz com que eles caem nessa mesinha aqui. Nesse caso, eu tenho que pegar meu prato agora mesmo. Foi mal, eu acabei de ver que eu tô atrasado pro trabalho, no rinque de gelo. E aí, algum problema? Dez? É caro demais. Está me seguindo, Laila. Admita. Então por que vai pro Egito? É assunto pessoal, que não lhe diz respeito. Você se inscreveu pra luta? Obrigado, Roderick, pelas palavras de sabedoria motivacional, mas talvez um jeito melhor de ver isso é que pode ser uma chance de aprender a melhorar em alguma coisa. Posso tomar uma doxa? Eu nem tava dirigindo. Tá falando sério? Não confia em mim? Às vezes eu me sinto anormal. Eu ando por aí como todo mundo, mas por dentro eu me sinto diferente. Governador Weatherby Swan, há quanto tempo? É Lorde agora, na verdade. Senhor Mercer. O mandado de prisão expedido para William Turner. Eu tô mais pra seguidor da filosofia europeia de vida. Minhas prioridades têm mais a ver com vinho, mulheres. Bom, na verdade é só isso. Vinho e mulheres. Não, não, não esqueço de nada, Alma. A Roberta não vai deixar de chamar por saber de quem é filha. Tá legal, fica tranquila. Eu te dou a minha palavra de que vamos falar com a nossa filha e ela vai compreender tudo. Acredite, acredite, por favor. Cala essa boca. Acende o bolinho e levanta o copo. Ele disse que te arrumam um emprego na construção. Só tem que ligar pra ele. Ou você liga pra ele, ou vai servir comigo na marinha. Não. Ótimo, maravilha. Billy! Aí, gente, é o Billy? Que saudade. Não são brotuejas, eu tô ficando com rugas, é isso. É, eu já tinha varizes e agora eu tenho rugas. E o meu contrato termina no fim da temporada. E eu achei que devia fazer tudo que eu pudesse, entendeu? Porque eu não sei o que vou fazer quando parar de jogar bola, é isso. Esquece o Havaí. Tá. Boulder, Colorado. Na sexta-feira. Tá sabendo que eu sou o teu melhor amigo? Cadê a porra do dinheiro? Eu vou te matar. Vamos, crioulo. Pra que é que você foi me chamar de crioulo, cara? Você... Você tá me chamando de crioulo na frente desses colombianos nojentos? Cadê a porra do dinheiro? Razer. Kilowog. Qualquer um. Ah, incomunicável. Que ótimo. Ninguém fala comigo. A não ser você, Norman. Você tem cara de Norman. Posso te chamar assim? Acho que você vai ser meu guia. Então, pra começar... Tem algum supermercado aqui no bairro? Tente beber um copo de leite morno após um banho quente. Todas as opções. Preciso tanto de uma noite inteira de sono que estou disposto a tentar até isso. Beleza, rapaziada. Hora da sobremesa. Nada melhor pra assentar a macarronada do que crime de minguim e geleia. Ah, nada não. É só aquele velho problema que junta. Ele não me entende. Mas pra ele eu não preciso fingir. Eu não tô afim de ficar lavando as minhas patas toda hora. Já notou que a gente usa as patas pra andar e pra segurar a comida? E que depois a gente coloca tudo na boca? Na hora de comer, eu não quero sentir a sujeira das minhas patas. Asas da vigilância. Asas da discord. Mestre urso, mestre frango, mestre crocodilo. O que estão fazendo aqui? O mestre chifu sugiriu que a gente... E aí, legal te conhecer, cara. Eu te vi naquele programa de skate. Você mandou muito. Então, a parada é essa? Tá beleza, tá legal. Tem alguma coisa estranha acontecendo hoje. Dá uma olhada. Quem é que traz uma galinha viva pra escola, hein? Aí, Wani. Pra que esse pão com mortadela? Nem imagino verificando o banco de dados. Não pode sujar o lago. Eu também achei. Só que ele disse que eram folhas secas. Você tem que saber ouvir as pessoas, Lu. Mentira. Bolinha de queijo? Como sabiam? Eu adoro. Ah, tá fresquinha. Perfeito. Ai, caramba. Que falta de educação. Se importa o seu comer? Ele não vai conseguir escapar dessa vez. Eu nunca me canso disso. Então tá ok. Você tava fazendo uma imitação do Batman. É, e não foi nada boa. Observe seu mestre. Eu sou a vingança. Eu sou a noite. Eu sou o Batman. E estes são meus instrumentos de justiça. O Lex Luthor e a Luz é uma organização criminosa pra quem ele trabalha. Eles abduziram você. Eles amputaram seu braço. Mas por quê? Será que foi pra evitar que eu use o meu arco? Não. Precisavam de um suprimento infinito de seu DNA para aperfeiçoarem o seu processo de clonagem humana. Você parece meio decepcionado. Pera aí, Lex. Você tá careca de saber que sou perito em nanotecnologia. A mesma tecnologia que o Ivo usou pra criar o Android.